Sangue de gaúcho Velho sangue de bravo Sangue de gaúcho Ai, sempre teve seu valor Gaúcho que estás me ouvindo Sinta no sangue doer Relembra teus velhos pagos Onde o sol te viu nascer Se és gaúcho da serra Ou se for de campo fora Não te esqueça que és um gaúcho Onde o minuano mora Estamos iniciando o programa Sangue de gaúcho no dia de hoje especial Porque teremos um programa com certeza com grandes músculos Dentre eles o grupo Os Monarcas Uma parte do show da Shana Miller E também a presença do meu amigo Tarcísio Que é do grupo Cordial Prevenda Fiat to Die Nós vamos mostrar para vocês Algumas imagens desta baita festa Final de 2018 Onde tivemos a oportunidade De gravar grandes imagens Eu sempre digo que o programa Sangue de gaúcho É um dos programas que vai aonde está o artista Aonde está a tua festa Estamos aqui tomando um mato Tarcísio está com uma cuia Um mato velho bem topetudo Como eu digo E vamos falar para você um pouquinho também Sobre este programa Contamos com o apoio dele Erva mato é bem verde O sabor da tradição Esta que faz o meu chimarrão Center Colo Formaturas E Grand Palazzo Centro de Events Da cidade de Passo Fundo Se crede Estudição financeira cooperativa Que possui todos os produtos e serviços Que você quer e precisa Abra uma conta com a primeira instituição financeira Cooperativa do Brasil Se crede Gente coopera Cresce Carlota Empreendimentos O imóvel que você procura Está aqui Na Avenida Uruguai 327 Na cidade de Erechim Temos também o apoio do Grupo Cordial A revenda Fiat e Hyundai Para Erechim e toda a região Acesse o site www.grupocordial.com.br Tijolar Tudo para a sua obra Em tijolos cerâmicos Também o apoio do Sul Bonés Nosso amigo de Lermando E do Cemitérico Mênico Jardim Eterno Comprometimento e qualidade Nas horas mais difíceis E momentos de dor ERS 135 Quilômetro 6.8 Da cidade de Erechim Sem sermos móveis rústicos Móveis com madeira e demolição Na cidade de Gaurama Telefone para contato 54 3522 6488 Vamos para uma imagem especial Com os monarcas E depois eu volto Para falar com o Tarcísio Vamos lá E depois eu volto O Tarcísio O Tarcísio E aí Saudade bateu Bateu a saudade Doer, doer, doer Quem disse homem não chora Desconhece a verdade Eu já chorei de despreza Chorei de feliz Doer, doer, doer Estante de imóvel Chorando a saudade Poxi no meu peito Chegou Saudade bateu Bateu a saudade Doer, doer, doer Doer, doer Saudade mexer Hoje no meu peito Chegou Saudade bateu Bateu a saudade Doer Hoje, vamos lá! Saudade! E bateu! Doeu, doeu, doeu Correio de muita esperança E poder de enganar Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Nossa saudade me passa com ela Para mim me matar Hoje no meu peito Bateu a saudade, bateu uma vez Bateu a saudade, doeu, doeu Você é o nome? Hoje Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu E quando bate a saudade, a gente chora no amor Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu E quando bateu a saudade, a gente chora no amor Chora no amor, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais Chora no amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Já sofri, já chorei, já deixei o perdão Deve que ser muito forte, pra sair desse futuro Busquei a felicidade, não queria morrer mais E chorar por amor, nunca Vamos cantar agora, chorar por amor Vamos cantar agora, chorar por amor Vamos cantar agora, chorar por amor Chora no amor, nunca mais, nunca mais Estão na hora, nunca mais Sane por aqui Vamos cantar agora, chorar por amor Chora no amor, nunca mais Chora no amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Chora no amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Hoje eu estou muito feliz Eu não vivo mais sozinho Nunca mais, não, nunca mais Nunca mais, não, nunca mais Nós hoje estamos tendo a hora de receber aqui o Tarcísio Assoni Que é o gerente comercial do grupo cordial da revenda Fiat Nós tivemos na FNAP 2018 a satisfação de poder estar fazendo uma cobertura especial lá no stand da FNAP Onde entrevistamos o Tarcísio, o pessoal da Fiat, também de uma empresa de seguro Consórcio e também tivemos a participação do Banco da França Infelizmente o áudio corrompeu Nós não conseguimos, vamos dizer assim, recuperar o áudio Deu problema Então estamos aqui hoje para falar com o Tarcísio um pouquinho Sobre a nossa FNAP 2018 Sobre o grupo cordial Enquanto a nossa entrevista vai acontecer Eu quero mostrar aí as imagens Que nós tivemos, que estivemos gravando lá no grupo cordial Lá no stand da Coreia Tarcísio, vamos dizer que tu fala um pouquinho Quem estava presente naquele dia Porque nós tivemos da Fiat, como é que é o nome do... Da Fiat é o Rodrigo 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 Nosso CV, que é o nosso consultor de vendas da Fiat Que vai estar próximo agora Vai morar em Chapecó Em Chapecó Eu quero agradecer ao Rodrigo, mandar um abraço E desculpas aí Que infelizmente nós não conseguimos usar o áudio Mas estamos mostrando as imagens Depois do Rodrigo tivemos o pessoal do consórcio Consórcio Spengler ou Coimbra Coimbra Que é a cidade de Santa Cruz Santa Cruz Coimbra também nos deu a honra no dia de fazer uma entrevista Está aí as imagens com ele E tivemos a França França, Banco Fiat, que é a supervisora do Banco Fiat E nós atendemos aqui em Erechim e região E atende mais grupos ainda Mas, Grupo Cordeal Fiat E agora também vamos ter o evento Na hora, dia 19 de dezembro Inaugura Hyundai em Erechim Já com sede em Concórdia Matriz E uma filial em Caçador Tarcísio, eu queria que tu falasse um pouquinho Da Fiat especificamente Depois vamos falar da Hyundai Que não é seu outro gerente Isso Mas vamos especificamente falar do Grupo Cordeal As formas da Fiat O que é que temos aí Para dezembro Quem está querendo trocar de carro Isso Agora, final de ano Enfim O que é que temos aí? Em dezembro Como a gente já foi de sucesso a FNAP Nossa grande FNAP Dez dias Um imenso prazer Falando para todo mundo Que a FNAP foi um sucesso Né Marco Então a gente estendeu quase o que nós tínhamos na FNAP A Toro com 35 mil de desconto A Toro, nosso sucesso aí Nosso cavalo de ouro A Toro, a estrada com desconto especial Continua agora em dezembro O Argo e o Cronos com um bônus especial Emplacamento agora para dezembro E que nem falasse antes A inauguração agora 19 de dezembro A Hyundai E estamos mexendo o grupo aí E aguardamos a todos Quem não veio na FNAP Nos prestigiar Que venham no Grupo Cordeal Ou nos ligam Tem o nosso contato A gente vai A gente atende aí 43 municípios E se deixar Nós vamos um pouquinho mais Além fronteiras Então o pessoal aí Que venham no Grupo Cordeal Essa grande parceria aí Com o programa Sandy de Gaúcha O meu amigo Marco Aurélio Pedotti Ah E deve estar guardando as imagens aí Foi um sucesso Só o pessoal Só no... Só foi um... Como é que posso dizer? Não tenho nem palavras Para dizer como foi a FNAP Agradecer o nosso amigo Fábio, né? Presidente Fábio Vendrosco E a SIE Então foi um sucesso a FNAP E dezembro agora Vai ser sucesso também de vendas O Grupo Cordeal Lembrando que o Grupo Cordeal Tem o Banco Fiat Se a pessoa quiser fazer o financiamento Tudo lá Sai na hora Tudo direitinho Tudo lá O pessoal não precisa do banco Caminha a documentação Nós temos banco A gente tem seguro Tem a garantia estendida É feito lá Emplacamento Consórcio 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 Spengler Então o grupo é forte O pessoal eu digo O cara sai rodando lá de dentro Olha, é importante dizer O Grupo Cordeal É uma empresa completa Trabalha com a linha Fiat Aqui em Erechim Uma das maiores concessionárias De Estado Estar aqui na cidade de Erechim O Grupo Cordeal Tem outras lojas De outras cidades E que vai estar Nao o dia 19 19 de dezembro Inauguração da Hyundai Em Erechim Tá aí um convite Quem quiser ir lá no grupo Será Convite aberto Convite aberto Dia 19 É a grande inauguração Da Hyundai Que também é do grupo Cordeal E aproveitando aqui Marco Além da Hyundai A gente tem Jeep né 70 dias de Jeep em Concorde Que é a loja Jeep que a gente abriu agora 70 dias E foi É a história da boiada A Jeep tá Que é Prima da Fiat Que é o Grupo FCA Telefone 54 3522 03 03 03 Já decorou Já decorei né Claro Nós temos aí a Cordeal Sempre como apoiador Do Programa Sangre Garrucho Eu vou pra mais imagens E volto daqui a pouquinho Pra nós concluir essa nossa entrevista Com o Tarcísio Programa Sangre Garrucho Hoje especial Da Frenap 2018 Do Centenário de Erechim Vamos lá pras imagens Maravilha 0 Fí NQUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Sem camisa da dozinha lua Mas se foi difícil Eu não sei cantar Eu chorri no chino Não tem vazio de sofrer Eu não sei cantar Mas se foi difícil Eu vou te contar Eu sempre sei Mas se sentir melhor Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Amém. Amém. Mãe. Me levantei. Me tropei. Mendo mais. É fácil. 1. Vai. São duas rodazes. Opa! Se alinam! Agora coloca pra Deus! Toda aquela vontade! Mais alegria! Mais uma, pessoal! Quero ver nada! Pessoa que está aqui, pode sentar! Quero ver nada! Que bonito! Trinta anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação, tererês e chás. E agora com uma novidade. Erva Mate em Cápsulas. Sua dose diária de saúde com muita praticidade. Erva Mate Rei Verde. O sabor da tradição. O sabor da tradição e a cura da tradição. Então o sabor da tradição. Existeu a sua cidade. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Cicred. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aquilo, se crede, pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte. Assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Sem Serros é uma marcenaria especializada na fabricação de móveis rústicos em madeira de demolição. Com fabricação própria, trabalha também na execução de projetos e peças sob medida. Localizada em Gaurama, a empresa é reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela grande linha de móveis e decoração rústica. Venha visitar nosso showroom em Gaurama e conhecer os lançamentos. Estamos à sua disposição. Se preferir, acesse o site www.semcerros.com.br e saiba mais. Oferta sem comparação, nos cem anos de Erichim. De nove a dezoito de novembro, visite nosso estande na Freenap e faça a melhor negociação da feira. Arco por quarenta e três mil novecentos e noventa é na Cordial Fiat. Faça um test drive. Mob Ace Comfort dois mil e dezenove com ar-condicionado. Marcelas de seiscentos e setenta e nove mensais pra começar a pagar. Só no Carnaval. Touro Diesel, com valorização de até quinze mil no seu usado, mas em placamento total grátis. Visite nosso estande e participe da promoção exclusiva Cordial Fiat. Jardim Eterno, cemitério ecumênico. Comprometimento e qualidade nas horas mais difíceis e momentos de dor. Vá conhecer o cemitério e seus serviços. Venda de terrenos para jazigos, subterrâneos e em cima do solo. Também gavetas. Parcelamento em até vinte e quatro vezes. Não deixe de investir na sua morada eterna. É na ERS 153, quilômetro 6.8 Erechim. Tijolar. Tem a qualidade que a sua obra merece. Com entrega sem custo adicional, conforme a sua necessidade. Do térreo ao terceiro piso. Faça o seu orçamento. Tijolar. Desde 1997. Construindo com qualidade. Sangue de Gaúcho. O programa Sangue de Gaúcho está hoje fazendo um especial direto da Frenap 2018, do centenário da cidade de Erechim. Estou aqui com o Tarcísio, que é o gerente do Grupo Corjão, que está hoje nos dando a honra da entrevista. Lembrando que durante a entrevista nós estaremos mostrando imagens, não só do Grupo Corjão, como também da nossa Frenap 2018, pela passagem do centenário da cidade de Erechim. Ainda estamos no ano do centenário. Então, encerramos aí o mês de dezembro. Depois, claro, vamos para 101 anos. Quero agradecer a toda a comissão da Frenap, em especial ao Fábio Vendrusco, em nome dele, que é o presidente da CIE, a toda a equipe organizadora da Frenap, para parabenizar por esta baita festa. Tarcísio, se eu quiser trocar de carro agora, no mês de dezembro, tu já falou na entrevista, mas como é que eu faço? Vou lá na Cordial, depois do 2019 tem a opção Cordial, Fiat e Cordial Hyundai. Hyundai, isso. Depois do 2019 inaugura a Hyundai, já plena, com oficina, tudo funcionando, pós-vendas, e toda a estrutura da Hyundai, mas a gente já está comercializando a Hyundai há um ano. Então, o pessoal está convidado, a partir do dia 19 inaugura a Hyundai. E falando de Fiat, é um mês festivo, é um final de ano, não teria como ser diferente, a gente sai de uma Frenap, voltamos agora de Três Arroias e São João da Ortiga, que foi esse final de semana, então... Duas feiras de sucesso, duas feiras de sucesso. E a gente vai em todas, o Grupo Cordial está presente em todas as feiras, e como tu falaste, quem não pode ir na Cordial, a gente vai ali, é só nos contatar, a gente faz muita venda externa, a equipe pronta para atender todo esse pessoal aí, e todas essas marcas aí que o Grupo Cordial pertence. Tá aí, Francisco, aproveitar a oportunidade, quiser deixar a tua mensagem de Natal, Feliz Natal, o próximo 2019, tá aí à disposição, o microfone, e mais uma vez, em nome do Programa Sangue de Gaúcho, quero agradecer ao Grupo Cordial, que é um parceiro do Programa Sangue de Gaúcho, nós andamos o carro Fiat, né, graças ao Grupo Cordial. Não poderia ser diferente. Então, eu vou desejar um Feliz Natal, em nome do Grupo Cordial, a todos os amigos, amigos do programa, do Marco, o Programa Sangue de Gaúcho, um Feliz Natal e um próspero ano novo, e que venha 2019. Com muita venda, né, de veículos do Grupo Cordial. Tem o CZ, tem jipe também. Eles têm jipe, a gente concorda, tranquilo. Então, você tem aí, né, uma diversidade em veículos. Citroën também, tem que falar, senão o Nelson vai ficar bravo. Citroën também. Como é que é o G, né? Nelson. E o da Hyundai? Hyundai ou Evandro? Evandro. Abraço também ao Evandro. Ao seu Zuzi, em nome do seu Zuzi, a toda a família. Zuzi, né, o Fernando, a Annelise. Annelise. E qual é o mesmo esposo da Annelise? Jovandro. Jovandro, também, muito obrigado. Um abraço a vocês aí, Grupo Cordial. E vamos para mais imagens da FNAP 2018. A FNAP 2018. A FNAP 2018. Ka-FNAP 2018. Esbratando a nossos mundos doser tror. E plantar um manchete de viver Maior grande foi um marco de esperança De fartura, de progresso, de prazer Não importa se o campo era pequeno A grandeza do sentido calou mais fundo E o valor pelo trabalho registrado Com a vista do céu que sobe Quem passar pelo planalto com certeza Vai olhar para a mais bela natureza A de ver o campo poste mel de guarda e rio Vai provar o mar de hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Merex 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 E os meus amores e saudade Vem a festa nacional do Chimani Os gaúchos que são portas amarelas Simbolismo colorido pelo chão Vem a festa nacional do Chimani Vem a festa nacional do Chimani Vem a festa nacional do Chimani E os gaúchos que são portas amarelas E os gaúchos que são portas amarelas Vai provar o mate da cidade na adião Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro destino E a vontade de voltar pro destino E a vontade de voltar pro destino O programa de TV Sangre Gaúcho está aqui na Frenap 2018 Recebendo agora sim oficialmente O presidente da CIE, presidente da Frenap Nosso querido irmão, amigo, homem livre de bons costumes Fábio Vendrusco Fábio, seja bem-vindo Eu tô aqui com o mate Que eu não sei o que vou fazer com a cuia Mas a cuia é daqui Eu pego ela, se for a guarda Vou encher daqui a pouquinho Primeiro quero te parabenizar E depois deixar a vontade Pra que você fale um pouquinho Dessa feira que você tá de parabéns Tão bem organizada Qual é o segredo? Marcos Querido irmão Não tem segredo O segredo, não tem segredo O êxito de todo evento De toda feira, de toda festa Que foi organizada E aqui desfrutamos dela hoje Nesses dez dias O empenho de todo mundo De todas as pessoas Dos voluntários Das entidades Que estão por trás O Poder Público Municipal Que nos auxiliou Enfim É um voluntário Um voluntariado muito grande De pessoas Que não aparecem Uns fazem questão de aparecer Outros não Mas não por querer aparecer Como eu estou agora Na frente da Câmara Porque você me convida Não Pessoas que estão Na frente dos afazeres Isso nós vamos falar Da comissão social Que organizou A escolha das soberanas E que acompanha Diariamente Essas gurias Que tem que Se movimentar Naquela roupa pesada O calor Incomoda E acomoda Essa comissão aí Durante toda a feira Fábio Uma das coisas Que me chamou Bastante atenção A gente que é meio contemporâneo E acompanha O movimento Da nossa comunidade A importância Da cultura presente Grandes shows Grandes eventos culturais Eu notei assim Os espetáculos Foram maravilhosos Pelo menos O que a gente vê Vamos encerrar Com os monarcas Que é um grande grupo Daqui a pouquinho Eu vou chamar A música dos monarcas Eu sei que Que o trabalho é árduo Mas tivemos a cultura Em destaque Eles tinham 100 anos Não podia deixar A cultura de fome Quem tu falasse um pouquinho Sobre isso Eu confesso agora Que eu falei De uma coisa Outra É tanto envolvimento Tanta coisa Que a gente tem Que acaba esquecendo A cultura como um todo Faz parte da nossa região E eu estava almoçando agora Com um casal de amigos Lá de Porto Alegre Se não me engano 2.500 a 3.000 artistas Passam pela cidade da cultura Muitos da nossa cidade Da nossa região E outros de fora Os monarcas Que é o grupo Que leva o nome Da nossa cidade Aos quatro cantos do mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um pouco de saudável, é um pouco de carinho Um gesto de carinho na grau e chamada Um toque de cordão e um bom de madrão Um cara pra chorar, então tá contado É a bora cantar É que feliz que não tomou uns de bairro É a bora O velho gosto do meu velho pai Antigamente esse cara me alomou Se combinar eu vou pra vir se alcançar É uma peça de jogador e gabucar Apenas cantas começam a dançar Legal do chão, não tem a noite agora Fazia uma hora, então tá contendo É a bora Eu tô feliz que não tomou uns de bairro Eu tô feliz que não tomou uns de bairro Vai quebrou, vai quebrou Vai quebrou Vai quebrou Vai quebrou Vá quebrou Vai quebrou Para o chão, então Tu vai pra não querer somar Com certeza pode ser Será que eu não? Só bata o teu certo Vamos vai quebrou Vamos rir Quem quiser saber quem sou Quem quer gritar junto comigo você O leitor que identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Qual a minha procedência Qual a minha procedência De cantos rios Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos padeirais Da honra vem o rio do povo É carinho, bondade, não quer de mar Tá bonito! Acabamos o João dos Santos Vai cantar com vocês Barca e Maricés Perço de flores da põe De morgios de Mideires Resorveda de Gieto e Opargs Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que um só filme ganhe Que eu possa ter muitos danos No céu azul do brilho Que quero tanto Tornando um caúcho Poder por ti Minuto luxo Querência amada Larida que se cega Os braços que me puxaram É caúcha a beleza da minha terra Agora esse próximo verso Nós vamos começar cantando E vocês vão até o final Porque é bem fácil Vamos lá Meu coração é pequeno Sou da geração mais dobra Nas minhas tempos Deus é caúcho Meu coração é pequeno Foi para a geração mais dobra Que querência amada Deus é caúcho Este rio grande e gigante Vamos lá Meu coração é pequeno Meu coração é pequeno Que querência amada Este rio grande e gigante Levanta a mão O programa é pequeno A presença dos monarcas A presença dos monarcas O nosso canal natal Que é o poço da polícia rodoviária Estadual Um abraço Um abraço Um abraço a todo o pessoal da polícia rodoviária Estadual Obrigado militar Que são amigos e parceiros nossos Lazarin Foi meu colega do curso de direito E vamos aguardem aí Porque vai ter imagens bonitas Tá bom? Vamos para mais e mais do programa Afinal de contas O sangue de gaúcho não pode parar 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 Atenas-te ao amar o bom serão Foi como você fez, então Eu tinha que me chamar O caro com o chão país falado Precisa desabafar De volta a fugir de casa Com o teu amigo escoando Me diz que mulher tem casa Na ponta do coração mal Diz que mulher tem casa Na ponta do coração mal Aí você sabe que não dá essa música Porque lembra? E pronto, né? Vamos ver Foi como você fez, então Vamos ver Vamos ver O meu avô já vai chorar, não precisa exaltar Deixem-não, deixem-não, de amor Teu amigo João, bendiço, mulher de casa Uma luta no coração, mal de sangue E a luta na casa, a luta no coração 30 anos de tradição e muitas histórias Essa é a Rei Verde, linha nobre e tradicional Linha exportação, tererês e chás E agora com uma novidade, erva mate em cápsulas Sua dose diária de saúde com muita praticidade Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Cicred Assim como a Amanda, que confia na gente Pois temos mais de 115 anos de solidez E cada vez que ela usa uma das nossas soluções Fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação Mas aquilo, se crede, pode abrir muitas portas Como as da nova padaria do Augusto Que pegou um crédito e realizou um sonho Sonho que, aliás, o Jorge adora Tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança E o Jorge sabe que não é só ele que ganha Pois juntos decidimos o destino dos resultados E parte é distribuída entre os associados todos os anos Ao final do exercício Exercício que faz a Helena mais forte Assim como a gente Num ciclo virtuoso que beneficia a todos O nosso maior resultado é ter você por perto Se crede, gente que coopera, cresce A Sem Serros é uma marcenaria especializada na fabricação de móveis rústicos em madeira de demolição Com fabricação própria, trabalha também na execução de projetos e peças sob medida Localizada em Gaurama, a empresa é reconhecida pela qualidade de seus produtos E pela grande linha de móveis e decoração rústica Venha visitar nosso showroom em Gaurama e conhecer os lançamentos Estamos à sua disposição Se preferir, acesse o site www.semcerros.com.br e saiba mais Oferta sem comparação Nos 100 anos de Erigim De 9 a 18 de novembro Visite nosso estande na Freenap E faça a melhor negociação da feira Arco por 43.990 É na cordial Fiat Faça um test drive Mob Ace Comfort 2019 com ar-condicionado Marcelas de 679 mensais Pra começar a pagar Só no Carnaval Touro Diesel Com valorização de até 15 mil no seu usado Mas em placamento total grátis Visite nosso estande E participe da promoção exclusiva Cordial Fiat Jardim Eterno Cemitério Ecumênico Comprometimento e qualidade Nas horas mais difíceis e momentos de dor Vá conhecer o cemitério e seus serviços Venda de terrenos para jazigos Subterrâneos em cima do solo Também gavetas Parcelamento em até 24 vezes Não deixe de investir na sua morada eterna É na ERS 153 Quilômetro 6.8 Erichin Tijolar Tem a qualidade que a sua obra merece Com entrega sem custo adicional Conforme a sua necessidade Do térreo ao terceiro piso Faça o seu orçamento Tijolar Desde 1997 Construindo com qualidade Sangue de gaúcho Boa noite, meus amigos Tudo que é bom Sempre tem um momento que se acaba E o programa também está chegando ao final Prometo que para o próximo final de semana Nós teremos aí muita coisa boa Hoje eu não estou com o mate Até porque nós estamos tomando o mate O Tarcísio é que está fazendo a honra E eu estou aqui com as mãos mais livres Até para gesticular um pouquinho mais Mas quero agradecer a você que todo domingo Nos dá a honra da audiência Também pelo Youtube temos um canal TV Sangue de Gaúcho Você que tem Smart TV Você que tem acesso à internet Na sua televisão Você pode acessar TV Sangue de Gaúcho no Youtube E você vai lá Pode se inscrever Faz a inscrição Clica no sininho E você vai receber todos os programas Quando nós postarmos aí Ou fizermos os lives ao vivo Quero mais uma vez agradecer A todos que nos dão a honra Da audiência no domingo Um abraço A TV Lichinha A TV Passos Fundo A TV Enfim A todos Aonde nós chegamos Com o sinal do programa De TV Sangue de Gaúcho Tá bom? Vamos falar dos nossos apoiadores Nós contamos com o apoio de Erva Mata e Le Verde Sabor da tradição Center Color Formaturas E Gram Palazzo Sendo Eventos Se cresce Anticoopera Cresce Carlota Empreendimentos O imóvel que você precisa Está aqui Grupo Cordial Revenda Fiat Hyundai Lembrando que o Hyundai Inaugura dia 19 Está lá E participe desta grande festa Tijolar Tudo para a sua obra Enxola os cerâmicos Cemitério ecumênico Jardim eterno Sem ser os móveis rústicos Grupo Porteira Nosso amigo Shrek E também Do Sul Bonesco Nossa É festa de alegria Hoje É festa de alegria Antigamente era assim Uma bailanda nega O cano A churusada e entreguerada E cantava no seu nome A churusada e entreguerada E cantava no seu nome Antigamente era assim Uma bailanda nega Car que vai Ashtade Nós costamos Agora Os morris Vou picar de uma bandeira Dança quinta e o meu Tem quem dance a noite inteira Até descascar E tem quem dance a noite inteira Até descascar o davão Vou picar de uma bandeira Sa prenda e o meu E a comadrilá no conto Diz pra moçar, moçar não Não encoste é o rei Como o dia é chica e cabe fora E a comadrilá no canto Vai! Não encoste é a amiguinha Na pivela do peão Vamos aproveitar o balanço O gaúcho e o cavalo chegam na voz É, gente! É com o nosso amigo Tarcísio da Cordial Alô, Jão! Pessoal do Facebook! Estamos ao vivo no Facebook Vamos cantar o refrão, vamos lá! Vamos cantar o refrão, vamos lá! O que você me deu o cavalo? Você me deu o cavalo? Pois quando morre o cavalo Morre um pedaço de mim É mais música dos monarcas, o velho chá lá dentro do que chega pra mim Tá chegando o Paulo Feijão Você vai aguardar mais, mas foi ele Aí, barguinha Não é a saudação Tá perdida Sou o pediço da esperança, da carreira da verdade Sou a fé do homem no campo, que se foi lá na cidade Sou o velho acerturnações, que é um tal um assanhado Chamado Péremosa, riscando nesse bailado As cordas paqueadas, riscando nesse bailado Música dos monarcas Alô, barba Sou história, tu faz de contar, que fala de legalidade Sou a boca dominuado, sofrando muita saudade Sou fogo, sou pro gaipeiro, que cegado sempre é o passado Lembrando de muitos bailes, batendo nesse ponteado Música dos monarcas, riscando no ponteado Música dos monarcas, riscando no ponteado Lá na frente, moço gol, moço já Vai, vai lá Sou o canto do que era o que era o que era o salamento Música dos monarcas, riscando no ponteado Vamos para o encerramento Obrigado Tarcísio, que hoje nos deu a honra da presença aqui no programa Grupo Cordial, em especial, no carinho E olha, tá precisando tocar de carro, passa na Cordial Que lá você sai de carro novo Vem com os novos, seminovos, revisados e com garantia os seminovos Então, vai lá também Óbvio mesmo de garantia Olha aí, tá aí, vamos para o encerramento do programa Eu volto domingo que vem Até lá, se Deus quiser Música dos monarcas, riscando no ponteado Lá no meu pai, e o sol segur não, não está tanto Mas no soprinho com arebê, não é um melhor Meu Deus, sou o lenço, sem não p� 2021 E Yani tonight, moço já Eu cardous, chode no sertão Meu Eyrução, do desenho de AnmosaCK, riscando no ponteado Eu cardous, chode do sertão Um coração promulga o desejo Marinha forte, maigrania, marinha deal Marinha velha, meuncha, cav rumelgão Fai nos camando, tem o nome Que nação do 모tacló Música Agora a gente vai para a gente funcionar Mário Barbaralho, Mário Barbaralho, Mário Barbaralho Chega no chão de calma, Márcio Sul Vou tentar um chão de aleluia Vou tentar um chão de aleluia Mostra um chão de vida com a glória grossa Mas eu posso vir e faria Vou tentar um chão de aleluia Vou tentar um chão de aleluia Vou tentar um chão de aleluia Mostra um chão de vida com a glória grossa Mas nem por nosso filho e minha família Como ainda vem o sul da luxo Coloca um monte de alceã dos amados Mas a alegria tem uma nossa cintas Mas a alegria se ganha com o meu trabalho É a tênis, é a tênis É uma nova vez na cor briga azul Que todos pegam o cérego Que erguem o négro Que cor encheu e perfeição Se amando e brilhando o chão de Te olhar o meu dia, nosso líder que deu É a tênis, é a tênis, é a tênis Que não foi mais pra lá e os pênis Pra suas amadoras que amanheceu Já não quero fazer uma sorte para o lar Vamos cantar um chote carinha Vou fazer a brilhinha do nosso carro Um chote que pra cá vai passar Fazer o nosso filho pra mim Vou cantar um chote carinha Vou fazer a brilhinha do nosso carro Um chote que pra cá vai passar Fazer o nosso filho pra mim Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Você sabe, você sabe o que foi? Aê, aê, aê Nosso veterino especialista em mostrar a sua diferença no chote, no super chote no norte Aê, 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 aê Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lado e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles ficam do ontem e hoje em função de um depois Nos ajuda agora Que a família comece em ter vista de onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja o céu de ternura, conchego e calor E que os filhos E que os filhos conheçam a força que brota no amor Vamos fazer tremendo agora Vamos cantar Abençoa as senhoras Abençoa as senhoras Abençoa a senhora A minha também Abençoa as senhoras A minha também Abençoa a senhora A minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no cor do sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que ninguém não bate a certeza do amor entre os flores Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine salendo se vai E que o homem carregue nos outros a graça de um padre Que a mulher seja um céu de ternura com cheio e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Amém 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 Amém